Vem cá, Larissa vai voltar com a gente agora pra falar a respeito da questão do reajuste do combustível, né? O preço da gasolina que em alguns postos já deve subir. A gente perdeu o sinal com você, Larissa, na hora que você perguntou o seguinte pro Márcio. Se o posto que tem a gasolina ainda não recebeu no preço mais alto, ele pode, mesmo assim, já reajustar aquela gasolina que ele tem lá? Pode ou não? Então, vamos saber agora do Márcio. Márcio, vamos voltar naquela pergunta, né? O empresário ainda tem um combustível antigo, vamos dizer assim, gasolina antiga. Ele pode, mesmo assim, reajustar já com o mesmo valor do ICMS que começa a valer hoje? Sim, tem empresários que vão reajustar, eu acredito, mesmo sem ter recebido e ter em algum estoque. Isso se chama proteção do capital de giro, né? Porque se ele vender esse produto hoje, amanhã ele não compra o mesmo produto. Ele não consegue ter o mesmo dinheiro. Ele vai ter que buscar dinheiro de outro lugar pra colocar no negócio. Então, isso acontece, né? Então, é importante deixar claro que isso é uma prática que não é só do posto. A distribuidora também hoje, a zero horas, tinha estoque. E ela já vendeu hoje para o posto, já com reajuste. Então, essa é uma prática desse mercado, né? Que, certa ou errada, acontece no mercado todo, Inclusive na própria Petrobras, né? Quando ela, na refinaria, quando ela aumenta o seu preço, ela tem estoque também. Ela anuncia um reajuste amanhã, mas ela passa a cobrar e o estoque que ela tinha ontem. Então, é uma prática do mercado que acontece em toda a cadeia. E com essa mudança do ICMS, altera alguma coisa para outros combustíveis, como o diesel, como o etanol ou não? Apenas a gasolina? É, essa medida, ela foi definida apenas para a gasolina e para o diesel. O diesel já passou a vigorar no dia 1º de maio, no início desse mês passado. Só que não teve impacto para o consumidor, porque teve uma redução anunciada pela Petrobras no mesmo dia. Então, não foi sentido pelo consumidor. Mas o diesel e a gasolina tem, e o etanol continua na modalidade antiga, que é a cobrança do percentual sobre o preço da bomba. Muito obrigada, Márcia Andrade, Manoela. Obrigada, Larissa, pelas informações. Obrigada, Márcia. Também, então, continua a mesma dica, né? O motorista que passar, que vira o preço mais barato do combustível, aproveitar e abastecer, porque vai sendo aquele efeito cascata, né? Vai sendo repassado com aumento e daqui uns dias está tudo com preço lá nas alturas, tá bom?